Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um produto que eu comprei de maquiagem de uma marca boa e pelo menos uma vez por mês espero não mudar de ideia comprar um produto bom conhecer uma marca boa de produtos de maquiagem já que eu gosto tanto então não sai daí meninas vem comigo conhecer o meu primeiro produtinho top de maquiagem de Maria esta semana eu assisti vídeos de maquiagem que eu adoro e vi uma blogueira mostrando uma base que está sendo a coca luxo do momento e me deu muita vontade de conhecer e como eu fui ao shopping ontem eu fui na Sephora e resolvi dar uma olhada e testar a cor e etc. e resolvi comprar meninas e Maria Cristina comprou o primeiro produto top a partir de 2016 porque 2015 eu comprei muita coisa baratinha que foi esta base que está sendo muito falada meninas e eu resolvi experimentar e eu resolvi experimentar vamos abrir aqui olha como ela é chique muito bonita a embalagem vem com protetor aqui no pump e depois que se usa coloca novamente para proteger muito chique, muito bonita e falam maravilhas desta base Diz aqui na caixinha que ela tem um acabamento mate serve para todo tipo de pele é seca então é excelente para pele oleosa apesar de que minha pele não é oleosa é mais para seca mas que pode ser usada em qualquer tipo de pele é cobertura total meninas não transfere não tem cheiro não tem óleo 24 horas a duração dela e dizem que cobre até tatuagens como eu tenho manchas aqui de sol bastante sempre antes da minha base eu coloco alguma coisa para esconder mais as manchas na próxima maquiagem que eu fizer eu vou usar ela sem nada para ver se realmente cobre como diz então o povo fala coisas maravilhosas dela e pelo teste que eu fiz lá realmente parece ser muito boa então meninas esta é a base que Maria Cristina comprou a primeira comprinha top do ano em maquiagem e pretendo pelo menos uma vez por mês ir comprando um produto top de linha para fazer parte dos vídeos de Maria Cristina ok? então eu espero que vocês tenham gostado da apresentação do meu primeiro produto se vocês gostaram por favor clica no gostei comentem compartilhem e se inscrevam no meu canal para ajudar para ajudar ok? um beijo grande para todas vocês fiquem com Deus e bye bye tchau tchau